Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo e agora vou ensinar rapidamente para vocês como colocar o eco de voz na sua gravação no Adobe Audition 1.5 então primeiro grave para gravar você vai clicar no R vermelho aqui deixar ele vermelho vermelho de verdade e vai apertar essa bolinha vermelha aqui debaixo que é a tecla de record vamos lá children don't stop dancing believe pronto vamos colocar o eco já gravamos está aqui então você vai clicar duas vezes em cima da faixa de voz que você acabou de gravar e vai ouvir e o que se colocar o cabo aqui o perdão você vai ouvir é só dar um espaço children don't stop dancing beleza vamos colocar o eco aqui primeiro vamos dar uma afinada né que tá meio não totalmente ruim vamos selecionar toda a faixa de áudio o próprio Adobe Audition 1.5 já tem um afinador embutido nele é só vocês virem em effects time pitch pitch correction e ele faz a correção automaticamente é uma correção assim bem bem básica mas é uma correção então vamos ver children don't stop dancing believe vamos colocar nesse believe aqui vamos dar mais um pitch correction aqui vai ficar menos pior isso vamos colocar um eco aqui aí a gente vem em effects delay effects echo e nós vamos escolher a opção que quem não quem quem não sei lá é isso aí vocês estão vendo aí vocês vão entender e você pode dar um preview que é para você ouvir antes isso se gostou dá um ok se quiser que se é que fique mais forte é só você aplicar novamente o efeito vem em effects delay effects echo seleciona novamente o canal e dá um ok agora vamos ouvir e pronto o efeito colocado se você quiser colocar na faixa inteira também tem como é só fazer seguir os mesmos passos ou em só alguma parte da da gravação também pode por exemplo se eu quisesse colocar aqui nesse finalzinho escolha a opção vou em effects delay effects echo escolha a opção canion dá um ok se eu quiser que fique mais forte vou adicionando quantos mais necessários e é isso aí gente essa foi minha dica para vocês e boas gravações e tchau